Devido a onda de assaltos na Rua Grande e mediações, a Rose só anda precavida. Eu estou com a bolsa para frente, não estou para trás, que a gente às vezes nem sente quando está mexendo na bolsa da gente. Às vezes a pessoa nem está sentindo quem está mexendo na bolsa da gente. Tem gente que conta com uma proteção especial para poder enfrentar o medo de ser assaltado. Não tem como a gente se isolar e a gente tem que sair para resolver. Então é depositar a confiança em Deus e tem que sair de casa. No período entre 1º de julho a 6 de agosto, mais de 50 pessoas foram conduzidas para as delegacias da capital. O motivo é o envolvimento nos mais diversos crimes praticados nesta região, onde está localizado o principal centro comercial de São Luís. Todas as conduções foram pela prática de crimes, e essas prisões foram em flagrante delito. Crimes das diversas naturezas, mas se destacando aqueles crimes contra o patrimônio, que é o roubo, o furto, crime também de arrombamento tentado. Por conta dos arrombamentos cometidos contra estabelecimentos comerciais, a PM precisou mudar as estratégias de trabalho aqui na área do centro, visando inibir esse tipo de ação que tem gerado grande preocupação nos lojistas. Então nós estamos disponibilizando policiais, para que na madrugada faça praticamente o policiamento transitando em todas aquelas vias de comércio. Rua Grande, Rua do Sol, Rua de Santana, Rua da Paz e outras vias adjacentes. Somente para o centro, o nono BPM desloca cerca de 50 policiais que atuam a pé, em motos e também nas viaturas.